Música Boa noite, mais uma quinta-feira aqui na nossa Vale TV. Sabe que é um dia muito especial sempre pra mim? Porque tenho direto ao assunto. Então, vocês já sabem, toda quinta-feira às 21 horas é estreia do Direto Assunto aqui na Vale TV. E vocês podem assistir através do canal 6 para São Leopoldo, canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Também nas plataformas digitais, porque a Vale TV é multiplataforma. Então, no Facebook, no YouTube, em Vale TV Play, no site ou baixando o aplicativo. Agradeço aos apoiadores aqui do programa, que é a loja Carmineri que me veste, né? Sempre looks coloridos, que eu gosto. A Cacá Móveis e Decorações, que já estamos começando a ambientar com itens de Natal, que eles trabalham com uma decoração linda para o final de ano. A Magic Hands Estética, o Val Melman, que cuida do meu cabelo. E a Lia Flores, com as folhagens e flores para os meus convidados. Hoje, nós vamos falar sobre conexões. Através do compartilhamento de espaços de trabalho, racionalizando os investimentos e sendo uma excelente alternativa para os empresários autônomos ou para as pequenas empresas. Nós vamos falar sobre os co-workings, né? Talvez muitos de vocês já usem esses espaços, conheçam ou não, mas hoje a pauta é sobre isso. De acordo com o Censo Coworking Brasil, o país passou de 238 espaços em 2015 para 1.497 espaços em 2019 e, com certeza, em 2022, essa rede de co-workings se ampliou mais ainda. Atualmente, a nossa sociedade está enfrentando grandes desafios econômicos, ambientais e sociais e, através da inovação, é possível transformar estes desafios em oportunidades de melhorias para a nossa comunidade e planeta. E um exemplo é a forma de trabalhar. Então, o co-workings está redefinindo essa forma, como nós trabalhamos, inspirado pela cultura participativa de co-criação, está sendo criado um futuro mais sustentável. Assim, um grupo de pessoas e pequenas empresas conectadas colaboram para uma economia baseada em criatividade e inovação nas comunidades locais e ao redor do mundo. Então, o co-working é uma nova maneira de pensar o trabalho. E hoje, eu recebo aqui os meus amigos, já de um tempo, que são proprietários de um co-working, de uma rede atual, e é isso que eles vão nos contar. Então, bem-vindos, Sandra e Fonseca, mais um Direto ao Assunto, aqui na Vale TV. Hoje é a edição de número 25 e é muito bom tê-los aqui comigo. Obrigada. Muito obrigado. Realmente, é uma satisfação e um orgulho estar podendo compartilhar junto com vocês e contigo, Maria, um pouquinho da nossa história. É, e nós vamos falar muito sobre conexões hoje e nós estamos conectados já há um bom tempo, né? Através de projetos que vocês vão detalhar aqui, mas é uma maneira criativa, é uma maneira mais inovadora de trabalhar e muito mais prazerosa, porque essa troca que se estabelece entre empresas, isso é muito saudável. É isso que faz a gente crescer e evoluir, né? Exato. Então, co-working é uma tendência mundial e aqui no Brasil já bem difundida. Vocês assumiram a Blend Co-working quando, né? E o que os motivou para empreender neste segmento, já que vocês vêm de outras áreas? Bom, eu sou a Sandra Baldin, proprietária da, agora, Rede Blend, juntamente com o Carlos, meu marido e sócio. Nós adquirimos a Blend em 2017, quando eu sou professora, o Carlos também vem de outra área, se aposentou. E nós entendemos que o mundo está evoluindo e nós precisamos de formas mais diversificadas de trabalho. E o co-working, ele é especial para isso, porque dentro de um espaço de co-working, você reúne comunidade, pessoas, clientes, fornecedores e muito network. Em 2017, quando nós assumimos a Blend, nós assumimos um co-working com o objetivo de transformar o espaço em ampliar para que novas empresas pudessem utilizar, novas empresas, novos empreendedores e levar a ideia do co-working para as cidades que ainda não tinham. Então, nesses cinco anos e com a pandemia, que para nós foi muito boa, tá? Nós conseguimos expandir os espaços de co-working e, com isso, fazer com que cidades pequenas também tenham esses espaços. Hoje, a Blend, ela é uma rede com seis unidades, sendo três unidades em Novo Hamburgo, uma em Nova Hearts, uma em Sapiranga e uma em Alvorada. Por enquanto, né? Por enquanto, isso. E a ideia é justamente o que você falou, fazer conexões. Por quê? Aquele empresário, empreendedor ou autônomo que precisa atender clientes e trabalhar em toda a região, ele precisa de um local para atender os seus clientes. Então, os nossos clientes da Blend, eles têm uma rede de co-working que a cidade que eles estão, eles podem chegar e se sentir em casa. Eles já conhecem a rede, eles já têm os contatos, eles já têm o conhecimento, fica tudo mais fácil. E ao atender os seus clientes dentro dos espaços de co-working, esses clientes se sentem em casa também. E aí você começa a fazer as conexões. Sim. É, e o legal é que tanto tu pode ter a tua estação fixa, ou tu pode usar uma sala de reuniões, né? Porque é por hora, é por pacotes de hora. Então, às vezes, o empresário está viajando e precisa fazer naquela cidade uma reunião e não tem o local. O co-working é uma solução eficiente. Isso. Na verdade, assim, cada espaço tem um DNA próprio. Mas os serviços básicos dentro de um co-working é a estação de trabalho, onde a pessoa tem lá o seu espaço, a sua mesa, a sua cadeira, o seu local para ter o seu notebook e trabalhar. Tem as salas de reunião, onde as pessoas podem fazer as suas reuniões, locar por hora, por turno, enfim, para fazer reuniões específicas. E tem toda a estrutura de um espaço de reunião. Tem os espaços para eventos, que depois a gente vai falar mais também sobre isso, que são espaços disruptivos. Tem a possibilidade de registrar as suas empresas, ou seja, quem não pode fazer o registro da sua empresa em casa, pode fazer num espaço de co-working. Então, são alguns exemplos de alguns serviços que são disponíveis no co-working. Um endereço fiscal, um endereço comercial, quer dizer, tu contas, o co-worker, ele conta com uma estrutura de uma secretária comum, o Wi-Fi, quer dizer, tem todo o compartilhamento de uma infraestrutura que se torna bem mais em conta do que tu estares no teu locar, tu, uma sala, o arcar, o condomínio, com uma série de coisas. Claro, que vai depender muito da tua necessidade, o profissional e da sua necessidade. Mas é uma maneira muito bacana de trabalho, né? Esse é um grande benefício do co-worker. Co-worker, tá certo? Nós, carinhosamente, chamamos de blenders. Blenders? Gostei. Já tem que ter uma camiseta? Blenders? Eu só aprendei. E realmente que ele tenha essa possibilidade de não estar utilizando seu espaço, né, seus negócios, ter que despender dinheiro, valor de investimento para ter seu espaço próprio, podendo se dedicar 100% ao que ele mais precisa fazer, que é trabalhar e produzir e conectar com pessoas. Então, acho que é bem essa pegada, assim, ó, é liberdade e flexibilidade de ir e vir, independente da... Sabe que a estrutura vai estar sempre funcionando, então isso que é importante. É muito modular, né? Quer dizer, como tu citaste, né, Sandra? A questão das salas de reunião, das reuniões, as estações de trabalho, o espaço para fazer palestras, para fazer apresentações, para fazer mini exposições. E tem essa versatilidade e isso é muito interessante para a gente no que a gente vive nesse momento, né? E principalmente na questão dos investimentos, né? Porque nós já temos os impostos, né? Sendo MEI, sendo simples, qualquer questão, nós não fugimos de uma carga tributária altíssima, né? Então, é uma maneira de racionalizar investimentos e interagir. Inclusive, existe um estudo que saiu agora em agosto deste ano, que diz que os espaços de co-working, eles promovem até 80% de economia comparado a um escritório convencional. É muito significativo. Exatamente. Então, vale a pena as pessoas que têm escritório se permitirem conhecer um espaço de co-working, entenderem como é o funcionamento e analisarem e pesarem realmente, principalmente, essa questão do custo-benefício e também das conexões que são geradas dentro dos espaços de co-working. É, acredito que, assim, alguns segmentos, eles se desenvolvem melhor até no co-working, né? Quando tu tem questões de conexões e de interatividade que, entre os empresários, pode surgir um outro negócio, né? Claro, outros segmentos já ficam um pouco limitados, mas até, em virtude disso, vocês tem uma... Vocês inovaram no co-working, na Blende Saúde, né? Que foi uma grande sacada. Eu não sei se no Brasil tem já neste modelo em co-working. Tem. Na verdade, o que que acontece? Dentro dos espaços de co-working, acaba por si só você segmentando mais pra um lado ou por outro, por alguma área de trabalho, tá? E nós tínhamos no nosso espaço muitos profissionais da área da saúde, psicólogos, nutricionistas, precisando de um espaço alternativo, que pudesse realmente usar e pagar pelo que de fato usa, tá? Só que como o nosso espaço ali, ele é mais corporativo, mais business, tá? Não encaixava muito bem. Sim. E a Ana, a Ana Boff, ela tem um estúdio de pilates, um espaço incrível, belíssimo, com três consultórios. Então, nós juntamos o útil ao agradável, a necessidade dos nossos clientes, e então surgiu a Blende Saúde, que, na verdade, é um espaço, é um co-working de consultórios, onde você tem um estúdio de pilates e os consultórios para profissionais da área da saúde e terapeutas poderem fazer os seus atendimentos. Ele funciona exatamente como um co-working, o profissional reserva de acordo com a necessidade para atender os seus clientes. Com salas privativas, né? Sim, sim. Quer dizer, uma psicóloga, uma terapia holística. É, tudo faz sentido. Tanto que, assim, a Ana já operava na casa, né? Porém, a Ana, ela é fisioterapeuta. Sim. E ela faz pilates. A Ana não tem um... Ela não tem como ficar alugando salas... Sim. Administrando. Aí, o conceito de co-working, cachorro, tem uma luva. O profissional da saúde, a gente sabe o quanto é oneroso até ele se formar, até ele chegar ao final da sua graduação. Aham. E dificilmente não faz sentido para um profissional de saúde hoje ele ter um escritório, um consultório próprio. Que ele vai estar se limitando, a não ser que seja de família. Sim. Mas fora isso, ele tem que atender em vários locais. Eu acho que principalmente no início de carreira. Sim. E fica muito em conta, assim, ó. Sem considerar que ali eles vão ter a diversidade de profissões, né? Eu sempre brinco. Tu entra ali fazer uma pilates com a Ana. A Ana diagnostica que tu tá com uma deficiência alimentar, a Nutri tá no lado. Sim. Aí a Nutri pensa que tu, ela vai diagnosticar que tu tá precisando de um apoio psicológico, tá comendo demais, compulsivo. Então, assim, formar-se esse ciclo vicioso, esse ciclo dentro. Fechar um ciclo. É uma clínica integrada, que se chama, né? O paciente entra e ele sai praticamente com todo o atendimento possível. Sem ter que ir em outro lugar. Exato. Ele concentra ali a comodidade, tanto do paciente, quanto do profissional que tem um local, né? Com uma estrutura que pode atender perfeitamente. Exato. Ressalvando, assim, o tamanho, mas todos os grandes centros clínicos têm esse conceito de entrar e sair sem sair do mesmo espaço. Fazer todo o acompanhamento, todo o diagnóstico, todo o exame, né? Sim. E na Blend Saúde não é diferente disso. Então, assim, é um espaço muito bonito. Ele ficou muito harmonizado, assim, eu acho que... Foi inaugurado em abril, né? Sim. Abril. Abril, abril. 5 de abril. 5 de abril, foi o dia do aniversário da cidade, eu lembro. Isso. Foi feriado e vocês fizeram o evento de inauguração. Então, mais uma vez, a Blend inovando dentro do seu conceito de co-working, né? Que é o Blend Saúde, que eu acho que é uma realização muito legal, assim, que eu fiquei muito feliz com esse projeto, porque eu venho da área da saúde. Sim. Então, eu conheci um pouco e eu sei da dificuldade. Então, vão conhecer, não percam a oportunidade. Realmente, eu acho que é um espaço que vale... Vale. Tomar um chá. São os desdobramentos, né? Que começam a acontecer, quer dizer, quando vocês em 2017 assumiram a Blend, claro, talvez o projeto de extensão vocês já vislumbravam, mas essa área da saúde, eu acredito que foi algo bem de oportunidade. E elas vão surgindo conforme a necessidade e a demanda. A outra unidade que nós temos em Novo Hamburgo, a terceira unidade, ela é um co-working de escritórios privativos. Então, é um co-working, tem toda a estrutura de um co-working, porém são salas privativas, que é justamente para aquelas empresas ou empreendedores que trabalham com algo um pouco mais sigiloso e que precisam de um espaço não tão aberto quanto é no nosso. Sim, que não interfira às empresas que estão no mesmo ambiente, não interfira na produtividade. Isso aí. Então, são as três unidades que nós temos em Novo Hamburgo. O nosso co-working, onde nós ficamos, na unidade 1, que fica aqui no centro. A unidade 3, que é essa de escritórios privativos, que fica no Vila Nova. E a unidade 5, que é a da Ana, que é a Blende Saúde. Mas, ó, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e retomamos até para ver a questão da localização dos pontos. Fique aí, nós já voltamos e continuaremos esse papo aqui sobre essa rede colaborativa, que realmente é um diferencial para nós, profissionais autônomos. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Nada como ser dono do próprio negócio, né? Fazer seus próprios horários, trabalhar do seu jeito, bem à vontade. Bem à vontade. Quem sabe trabalhar em um lugar calmo, sem atrapalhar ninguém e com pessoas bem-humoradas. Ah, talvez o lugar ideal seja algo com ar puro e inspiração da natureza. Já pensou em fazer parte de uma comunidade de empreendedores onde você compartilha estrutura, ideias e valores, tendo tudo o que precisa para atender seus clientes? Aqui, você se sente em casa. Blend Coworking. Misture. Connect. Aconteça. Voltando, então, após o nosso intervalo, uma coisa que eu achei muito interessante é o site Coworking Brasil, que realmente é uma fonte riquíssima de pesquisa e que vocês que estão nos assistindo, que sejam de outras regiões que não aqui, do Vale dos Sinos, da região metropolitana, Grande Porto Alegre, vocês podem verificar o Coworking mais perto da sua moradia, né? Exato. Vocês fazem parte, né, deste site. Com certeza. O site Coworking Brasil, ele é o site oficial dos Coworkers no Brasil, né? Inclusive, um dos fundadores do Coworking Brasil, ele é gaúcho, Fernando Aguirre. E ele foi o cara que fundou o primeiro Coworking no Rio Grande do Sul, que era em Porto Alegre, em cima do Shopping Total, que era o nosso. E ele entendeu que a coisa foi tomando um corpo, né, que acabou criando esse site de conteúdos do Coworking Brasil, onde a Blend está desde o início, né, sendo parceira, porque nós inauguramos em 2012. E ali, realmente, é uma fonte de pesquisa muito rica em termos de onde encontrar o espaço que você precisa trabalhar. É, e ele é bem intuitivo, quer dizer, tu põe ali a cidade onde tu estás, ele vai apresentar o local mais próximo de ti. E é bom porque, pra tu ter essa... ver essa expansão dessa sistemática de trabalho, né, que vem de fora, mas que no Brasil está muito evoluído, né? Sim, hoje são mais de 4 mil espaços, com certeza, né? Aquela chamada lá, houve uma explosão de espaço Coworking até em função de pensar que, ah, eu tenho um espaço e tal, usar o termo Coworking acabou virando um pouco modismo, assim, naturalmente que a cultura de Coworking mesmo, assim, a Blend é uma que tem, que já nasceu como espaço de Coworking. Ela está dentro dos requisitos para a nominação de Coworking, né? É que ela nasceu, assim, em 2012, com o objetivo exatamente de fazer uma ruptura de mercado, onde todo o mercado, ele fluía, a tendência era as salas comerciais, que era uma fonte de investimento. E o fundador, na época, ele pensou, não, mas por que eu não posso reunir todos num espaço só e fazer um sistema compartilhado, não significa humanitário, de empresas compartilhando e começando essa rede de integração. Então, o Coworking Brasil, eu acho que vale ser seguido, assim, é o site oficial. A Blend também faz parte de vários outros sites. A Ansev, que é a Associação Nacional de Coworkings, a gente também faz, que é outro canal interessante, que ali tem todos os Coworkings nacionais. Então, acho que é uma fonte de pesquisa bacana e faz todo sentido a gente, quando puxar para o Coworking, estou em São Paulo, estou em... Aonde for... Você está viajando, precisa fazer uma reunião, precisa de um espaço privativo. Exatamente. Com infraestrutura. É, joga ali. E além de conteúdos legais, porque sempre o Aguirre está colocando novas tendências, novos textos lá que vale a pena seguir. Beleza. E vocês lançaram recentemente um novo produto, né? Vocês são muito inovadores e não param, são inquietos. A triga é bom, né? Na verdade, a pandemia deu tempo de pensar e buscar novas oportunidades de trabalho. E é aí onde, foi o que eu disse antes, que a pandemia foi muito boa para nós justamente por isso, né? Porque a gente pôde parar um pouco, pensar em toda essa questão da expansão e buscar um novo segmento, que é o que faz um grande diferencial para os nossos clientes e vem de encontro ao que a Blend propõe, que é a liberdade de planos. Exatamente. Que é o lançamento da Blend Telefonia, né? Isso aí. E aí, então, conta como é que é esse sistema. E hoje, os co-workers das seis unidades, eles já estão usando, aderiram ao sistema. Então, da mesma forma que em 2012 a Blend entendeu que o mercado era muito agressivo, enfim, nós entendemos agora na pandemia, depois de vai, a gente passou muito tempo estudando com mentorias, com Sebra, enfim, né? E entendemos que uma das grandes queixas hoje, dores do usuário de telefonia, que todo realmente era a humanização do atendimento, né? E a agilidade de resolver os problemas, né? Exato, né? E aquele vínculo obrigatório. Sim. Sem a flexibilidade, a liberdade de você utilizar ou não, né? Você ativa seu chip da Blend Telefonia, ele é um operador de telefonia móvel, como todas as outras. É reconhecido pela Anatel, está no site, a gente opera um sistema moderno. Está dentro dos critérios legais de telefonia. Exatamente, ela é aprovada pela Anatel, ela é emite sinal de telefonia normal, sistema moderno europeu, que é onde 50% do mercado europeu usa esse modelo, que é o MVNO, sistema de telefonia móvel virtual, é aquele que você chega lá no país da Europa, compra um chip, bota no telefone, quando vai embora, tudo certo. O nosso chip, ele é a cobertura nacional, você pode, a flexibilidade de habilitar o DDD que tu quiseres, tem muita gente lá dentro do Norte que está comprando o nosso chip, e habilitando em São Paulo com uma questão de negócios. Muitas vezes tu vai pegar um número diferente e tu acaba não atendendo. Enfim, então essa liberdade de escolha, a flexibilidade de investimento, onde tu faz a gestão do teu negócio, não é obrigado a comprar um plano e manter fiel a ele por um, dois anos e tentar conseguir... Não ficar recém. É, então assim, é exatamente isso que a Blend faz, inovar. Eu acho que o nosso papel é inovar, a Blend foi uma inovação dentro da área dos negócios, a Blend Saúde foi uma inovação e a Blend Telefonia não podia ser diferente. Sim. E ambas as empresas, Blend Telefonia e Blend Coorking, segue o que o cliente precisa, a liberdade de planos para o cliente realmente fazer a sua gestão e somente pagar pelo que ele for utilizar, tanto na telefonia quanto no espaço de trabalho. É totalmente racional. Exato. Então ele é um sistema moderno, assim, eu digo que tu só reclama das outras operadoras que tu quiseres. E a gente tem que valorizar também porque a Blend Telefonia é da região do Vale dos Sinos. A Blend Telefonia é uma operadora de Novo Hamburgo. Mas que cobre nacionalmente. Que atende todo o mercado. E se tu fores viajar, tem o sistema de homing? Consegue fazer no exterior? Não. O sistema não. Fora do país? Não, só a cobertura do território nacional por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Não, realmente não. Conhecendo vocês eu sei que logo, logo vamos ter. Hoje, hoje realmente é a cobertura nacional, mas é a gente parar e pensar. A Blend já nasceu como uma telefonia grande. Sim. Porque a maioria das telefonias começam regional, com antenas locais e vão expandindo. Qualquer rádio, TV, enfim. E a Blend já nasceu com cobertura nacional. Então isso é um diferencial do nosso negócio. Nossa, é muita coisa. E outro aspecto que eu quero abordar é essa questão dos eventos, né? Que vocês conseguem criar um espaço, um mini auditório, para painéis, para eventos, para exposições, para uma série de coisas. Então fala um pouquinho sobre isso. Até porque quem tiver interesse em usar esses espaços, depois vocês vão deixar as redes de contato. Mas como é que é essa dinâmica? Bom, um dos pilares da Blend é o Blend Educação. Onde a gente acredita fielmente que através da educação é onde se muda o mundo e se deixa coisas melhores. Então nós temos um espaço dentro da unidade 1, que ele é um espaço diferente. Ele pode ser um auditório, mas ele é um auditório que fica no meio do coworking. Onde você tem a biblioteca de um lado, as estações de trabalho do outro, você tem sofá, você tem as cadeiras. Tudo isso para que você se sinta bem naquele momento que você está ali aprendendo, trocando conhecimento ou adquirindo algo. Então esse espaço ele é aberto para as pessoas que queiram fazer um workshop, uma palestra, um treinamento. Reunir os seus colaboradores fora do ambiente de trabalho, num ambiente diferencial, num ambiente disruptivo. E com isso, então, a gente aluga esse espaço para todos esses profissionais que queiram um espaço diferente para poder fazer, apresentar o seu trabalho. Então esse é o nosso espaço de eventos que nós temos e que está aberto à comunidade, a quem deseja. Não é um espaço grande, ele comporta até 50 pessoas. Então ele é justamente para fazer algo mais aconchegante, com menos pessoas e conseguir fazer um trabalho focado naquilo que é a área de cada um. E funciona super bem. Tu já testemunha, né? Da diversidade que acontece lá, né? Qual é a sensação que as pessoas sentem depois que termina, assim, ó. Qualquer tipo de evento que a gente faça, faz lá. Fica uma grande comunidade. Nossa, cria uma energia tão positiva, talvez por ele não ter parede, ele forma aquele círculo, né? Então acho que esse, assim, é o grande barato do nosso, desse modelo. E surgem as conexões, quer dizer, aquele evento que vocês fizeram do pitch comercial, né? Onde cada empresa apresentava o seu negócio, tinha dois minutos para apresentar, surgiram, né? Eu fechei o curso de inglês com a Dunk ali, não conhecia a proposta da Dunk. Sim. E ali foi o momento, em dois minutos ela conseguiu me vender a ideia. Perfeito. Então isso é muito legal. Foi a proposta de uma rodada de negócios para conectar todas as pessoas que estão ligadas à Blend. Então isso a gente faz de tempos em tempos. E é bem interessante justamente por isso. Porque você conhece outras pessoas, você conhece outras empresas, conhece outros empreendedores e acaba tendo cliente e fornecedor lado a lado. E foi muito legal porque vocês criaram um grupo no WhatsApp para o evento e depois, dois dias depois do evento, ele ia parar e a gente pediu para continuar. Exato. E está sendo fomentado ali. Então isso é muito legal. São as surpresas do uso deste sistema que a gente vai tendo. Mas olha só, eu preciso encerrar o programa. Mas queria uma mensagem final de vocês, que vocês deixem as redes sociais, para quem não conhece ainda a rede Blend Coworking, né? Para que vá conhecer, para que veja esse diferencial. No site ele tem as imagens e no próprio site de vocês consegue fazer o tour virtual. Então isso é muito bacana. O site é bem dinâmico, blend.vc. Este é o nosso site. Ali você encontra todas as seis unidades e fotos delas e contatos para conversar com os gestores. Nosso Insta, Blend Coworking, Blend Telefonia. E eu deixo a mensagem para vocês de venham conhecer um coworking. Sim. E permitam experimentar o novo. Passem um dia no coworking. Conheçam o diferencial do coworking. E entendam como ele pode fazer bem para o seu negócio. Ótimo. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Bem, vocês já sabem, né? Que o símbolo do meu programa é o buquê da amizade. E hoje ainda, olha só, com girassol, gente. Sabe a lenda do girassol, né? Sim. Então, é uma forma de agradecer a presença de vocês. Que nós tenhamos mais momentos assim, né? Porque é bom, é saudável. Eu já uso, né? Dentro do que eu posso, os espaços de vocês, os eventos. Tento estar mais presente. No primeiro ano da Blend, eu usei como estação de trabalho. E foi muito bacana. Então, muito obrigada e sucesso. Nós te agradecemos. Então, obrigada, Mari. Obrigada também. E fiquem na programação, né? Da Vale TV. E, você já sabe, quinta-feira que vem, às 21 horas, eu estarei aqui, no Direto do Assunto, com mais convidados, ou convidado, ou convidado inspiradores. Ok? Uma ótima noite para vocês. Obrigada e um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.